Ei gente, você sabia que sentir inveja se provoca aqui no cérebro? Dor física, como se você tivesse quebrado um braço, como se você tivesse caído, como se você tivesse sofrido um acidente. Você sabia que todas as vezes que a gente sente inveja, nós sentimos no local do cérebro, no mesmo local que as pessoas sentem a dor física, as pessoas invejosas sentem dor. E é sobre isso que nós vamos conversar. Você é uma pessoa invejosa? Você sabia que todas as pessoas já tiveram inveja na sua vida de alguém, algum momento da sua vida? Ou você é aquele que acha que só é invejada? As pessoas que se sentem só invejadas são aquelas que tem o traço do DSM-5, traço de personalidade, que é do agrupamento B, traço de personalidade narcisista, ou transtorno de personalidade narcisista. Esse perfil das pessoas que são narcisistas, e nós estamos vivendo uma era, eu quero sugerir um livro pra vocês do Christopher Lough. Ai, gente, peraí, deixa eu ver o nome do livro. Christopher Lough, A Cultura do Narcisismo. Me esqueci o nome do autor, mas é Christopher. É com PR no final. A Cultura do Narcisismo. Eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês, senão eu mostraria. Esse livro foi feito nos anos 70, onde o Christopher chegou à conclusão que a sociedade, um americano, chegou à conclusão que nós estamos vivendo uma sociedade extremamente narcisista. E ele falou isso desde os anos 70. Então, eu tô aqui, como sempre, esperando o grupo de terapia das quartas-feiras. 19h30 eu tenho que entrar ali pra começar o grupo de terapia das quartas-feiras, dessa turma de aspirantes em psicanálise que começaram em novembro. A escola de psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, ela funciona 100% online. Todos os produtos do Instituto Cássia Rodrigues são 100% online. E hoje eu tenho um grupo de terapia de aspirantes em psicanálise. Eu tenho grupos de terapias também de pacientes avulsos, que não são aspirantes em psicanálise. Inclusive, tem um grupo novo que começa em outubro. E as vagas já estão abertas pra você fazer a matrícula, tem que ir lá no site. Instituto Cássia Rodrigues ponto com. Nós estamos com um novo produto que daqui a três meses vai ser colocado nas plataformas, as plataformas de compra no Kindle, que é o e-book, nós vamos fazer livros online. Já está sendo confeccionado o primeiro livro, em seguida já vai ter o segundo. Nós estamos com um novo produto pro ano de 2022, que são as pós-graduações online. A primeira pós-graduação reconhecida pelo MEC, que nós vamos fazer, é a pós-graduação de neurociência aplicada à psicanálise e à psicologia. Esse vai ser o primeiro tema da nossa pós-graduação. Nós estamos com a parceria com a faculdade de psicologia, nós conseguimos essa parceria e nosso diploma vai ser condicionado à faculdade deles, eles são os nossos parceiros. O Instituto Cássia Rodrigues, a qualquer momento, ele vai se tornar filiado ao MEC. O processo demora. Ele está com seis meses de andamento. Eu penso que em seis meses, simplesmente, o Instituto Cássia Rodrigues vai ser filiado ao MEC. Nós já vamos poder ministrar diversas pós-graduações. Mas eu já quero começar a pós-graduação pelo MEC de neurociência aplicada à psicologia e à psicanálise. É um produto diferenciado, é um produto que eu venho estudando já tem uns 16, 17 anos. Mas isso ainda nós não estamos divulgando, nós estamos fazendo o portal, nós estamos fazendo o portal que vão ser aulas gravadas e aulas online ao vivo. Nós não temos aulas todas, vai ser 30% de aula gravada e 70% de aula online, mas não gravada no horário de Brasília. Mas esse produto é para o ano que vem. As vagas da turma de psicanálise de segunda e terça já se encerraram. Nós não temos mais vaga para essa turma de segunda e terça. Mas você pode garantir a sua vaga para a turma de dezembro, que vai ser a nova turma que nós vamos lançar em dezembro de 2021 ainda. Como tem muitas pessoas na lista de espera, nós simplesmente já estamos começando as matrículas para dezembro. Mas isso você tem que mandar um WhatsApp para a Débora, 2799-505-1960. Ou entrar no site, institutocassiarodrigues.com. Se você botar institutocassiarodrigues.com, já lá no Google, já entra no meu site, já entra no site do Instituto. Então, dito feito, vamos falar sobre isso. Então, o que que sente uma pessoa que é invejosa? Lembrando que todos nós, a qualquer momento da nossa vida, nós já sentimos inveja. Qualquer momento da vida de qualquer pessoa, nós já sentimos inveja. E o que que gera diminuir a inveja dentro da gente? O que que gera diminuir a inveja dentro da gente? É a capacidade que você tem de reconhecer a sua maturidade emocional. É a capacidade que você tem de entender que aquilo você pode também alcançar. Um detalhe da inveja que gera dor física. Que gera dor no cérebro. Vocês sabiam que a dor acontece no cérebro, né? Vou dar uma dica para vocês testarem a dor. Bota sua mão em cima de uma chama de fogo. No momento que você botar, você não sente a dor imediatamente. Ela precisa chegar pela corrente elétrica no cérebro, registrar a dor no local de dor e voltar. E você fala, ai, que dor. Você não sente imediatamente. Porque existe uma corrente. O nosso corpo funciona por correntes químicas, por correntes físicas. Essas coisas nós vamos aprender na pós-neurociência. No cérebro, por exemplo, tem uma substância química que se chama neurotransmissores, que é o tema da live exclusiva para membros do canal de YouTube. Nós estamos com 220 membros exclusivos do canal de YouTube. E eu vou fazer a live exclusiva no dia 30. E o tema vai ser entendendo os neurotransmissores. Entendendo que o nosso intestino é o segundo local que mais produz serotonina. O neurotransmissor da calmaria, da paz. Aquele que você, quando toma fluxetina, você fica de boa. Você sabia que quem tem pressão alta, quem tem problemas coronários, não pode tomar fluxetina? Ou o famoso Prozac dos anos 90? Então, são tantas coisas que estão chegando. São tantas coisas que eu vejo que o Instituto Cássia Rodrigues está crescendo. A minha equipe está crescendo, a quantidade de professores estão crescendo. E é muito bom crescer. É muito bom saber que a gente está dando um salto. O Instituto Cássia Rodrigues agora tem a psicanálise, tem neurociência ano que vem. Tem o curso de epigenética que vai ser agosto e setembro. Nós temos, ou setembro e outubro. Deixa eu ver aqui rapidinho se é setembro ou outubro. Rapidinho já vou dizer para vocês. A epigenética vai ser quando? Epigenética. Epigenética vai ser setembro e outubro. Setembro e outubro, epigenética. Então, com a doutora Leila, que ela é uma médica, ela é da neurociência, ela é psicanalista. E nós vamos ministrar essa aula. Então, daqui a pouco você já vai poder comprar livros no Kindle ou no Amazon. Também livros de minha autoria que estão sendo confeccionados. Vai ter um livro bacana para vocês sobre adoecimento. Um livro que é muito procurado. Então, nós temos vários produtos. E a neurociência mostra para a gente que sentir inveja dói. E eu fiz um textinho aqui que eu vou ler para vocês sobre a inveja dói. E não há pimenteira, figa ou reza forte que impeça a inveja. Eu estou brincando, é isso. Lógico que eu não acredito em nada xamânico. A inveja é querer o que é de outro. E ela é uma natureza que foi comprovada cientificamente através de experimentos neuroquímicos, através de aparelhos no cérebro usando os macacos. Porque o macaco tem 98% do nosso gene, do nosso DNA. Então, por isso que utiliza-se muito animais para fazer esses experimentos. E aí foi feito. Quando sentimos aquela inveja que nos faz desde já o bem material do outro, o status do outro, ou uma qualidade ou a beleza, a área que é ativada é a mesma responsável por processar as formações de dor física ou dor emocional. Vocês sabiam que a área que processa dor física e dor emocional é a mesma no cérebro. Então, ou seja, invejar dói de verdade. Um estudo científico de neurocientistas japoneses, publicados na revista americana Science, mostra que a inveja é processada num lugar específico do cérebro, nomeada córtex, onde também se processa a dor física. Fica aqui na frente, é no cérebro evoluído. O nosso cérebro é dividido em cérebro reptiliano, o cérebro presente em todos os répteis, inclusive nós, quando nós somos ainda um embrião na barriga da mamãe, a gente tem o cérebro reptiliano. Depois, quando a gente nasce, já está formado o cérebro límbico, que é o cérebro que fica aqui no meio, tanto que límbico quer dizer a margem. Dentro do cérebro límbico, você tem o hipotálamo, que é responsável pelas emoções, a amígdala, que é responsável pelo medo, você tem a hipocampo, que é responsável pela memória. O livro do Eric Andel, quando ele ganha o prêmio Nobel no ano 2000, foi comprovando o hipocampo. O nosso hipocampo, responsável pelas memórias, ele se forma com 5 anos de idade. Então, as memórias que são formadas antes de 5 anos de idade, muitas das memórias são memórias falsas. Ah, mas eu lembro que aquilo aconteceu. Tem alguns traumas que fixam a memória e a pessoa começa a lembrar, porque foi falado muito para ela. Mas o nosso hipocampo, o local responsável pela fixação de memória, é o hipocampo, que fica no sistema límbico. E ele se forma com 5 anos de idade. Então, olha que bacana aquilo que Freud estudou, que Freud era neurologista. O Freud começou pelos experimentos em universidades, em laboratórios, mas ele via que não tinha, tanto que na época do Freud, não tinha se descoberto ainda o neurônio, que foi descoberto pelo Santiago Icajal, o espanhol, que descobriu. Tem um neurocientista que se chama Olivier Sacks, que ele fala, ele cita 3 grandes caras que marcaram a nossa geração. O Darwin, o Kandel e o Freud. E ele fala que se o Freud não tivesse ido para a psicanálise, seria ele, pelo andar dos estudos do Freud, que ele ia acabar descobrindo o nosso neurônio. Os neurônios, que são essas substâncias que passam a corrente elétrica no nosso cérebro, são uma substância que na hora que passa de um neurônio, tem um neurônio para o outro, ele passa, tem a fenda sináptica, e ele produz uma substância química. Essa substância química através de experimentos, às vezes até de eletricidade no nosso cérebro, dos íons. Então, essas coisas eu não quero explicar aqui, que é muito complexo, é muito específico, tem mais a ver com a neurociência. Mas eu quero que você acredite que as coisas estão mudando muito rápido. Então, aquilo que Freud estudou em 1896, que ele começou a estudar, é óbvio que ele estudou antes, que ele era médico, ele era um neurologista, ele começou também nos experimentos de molúsculo, igual o Eric Andel, que fez o estudo da plísia. Então, é porque os molúsculos, eles têm menos neurônios. Então, por isso que é fácil comprovar. E o estudo dos neurônios tem sido cada vez mais aprimorado. Nós estamos com os estudos de neuroplasticidade, nascimento de novos neurônios, que são neurogênese. Gênese quer dizer nascimento. Então, nós já sabemos que os nossos neurônios, eles nascem, e até 20 anos atrás, acreditava-se que pessoas da minha idade não produziam novos neurônios. E como você produz novos neurônios? Através da neuroplasticidade. Por exemplo, se você não sabe inglês, à medida que você começa a estudar inglês, você começou a fazer neuroplasticidade. Acreditava-se que o ser humano era plástico, até 7 ou 8 anos de idade o cérebro era plástico, e depois não se formava mais. E aí, hoje, nós temos esse novo saber, que se chama epigenética, que desde 96 vem sido estudada a epigenética. Epigenética não é reprogramação do DNA, e às vezes eu escuto isso, dá vontade de socar quem fala isso, que isso é o maior charlatanismo. Mas é você saber que você pode fazer ou não, através de várias coisas, a expressão gênica, a expressão daquele gene, ele pode se expressar ou não. Então, a epigenética está muito atrelada a mal de Alzheimer. Vocês sabiam que o mal de Alzheimer é considerado a diabetes do cérebro, né? Olha que coisa, meu Deus do céu, né? Que coisa horrível. Então, açúcar prejudica a memória, prejudica o saber do Eric Andel, que ele descobriu e comprovou com o Prêmio Nobel. Então, quando a gente sente inveja, a gente ativa no nosso cérebro um local que a gente tem a sensação de dor, como se a gente tivesse cortado o dedo, como se a gente tivesse dado uma topada numa pedra e aquilo fica machucando dentro da gente. Dicas para você não sentir inveja. Desenvolver gratidão. A gratidão é desenvolvida no núcleo acumbis. Acumbis é uma palavra derivada do latim acumbis, com dois Cs, U-M-B-E-S. Acumbis. Núcleo acumbis. Pode botar no Google Acadêmico para você estudar. E ela é produzida no nosso cérebro, no local que chama local da recompensa. Sistema de recompensa, que fica no córtex, que é o cérebro evoluído. Então, a inveja é produzida aqui na frente, no neocórtex ou córtex, que é o cérebro evoluído. E outra dica que eu vou dar para vocês. Eu vou falar sempre isso, que eu quero que vocês aprendam comigo. O nosso cérebro funciona por lobos. Nós temos o lobo pré-frontal, que é responsável pela linguagem, é responsável pela cognição. Nós temos o lobo pariental, que fica mais ou menos aqui, que é responsável pelo movimento das mãos e por muitas coisas. Nós temos o lobo temporal, que fica nas têmporas, tudo dentro do cérebro, responsável pela audição. Nós temos o lobo aqui atrás, L-O-B-O, né? Lobo. Ocipital. Não é com H. É com O-C-C-I-P-T-A-U. Aí, responsável pela visão. E nós temos o lobo ínsula, que é responsável pela nossa consciência. Por isso que eu estou constantemente falando para vocês, daqui a uns quatro anos, essa psicanálise ortodoxa não vai acontecer mais. Nós vamos ter uma nova psicanálise. Muito do que Freud falou. Deixa eu mostrar para vocês um livro que eu sempre mostro. Onde ele está? Aqui, ó. A neuropsicanálise. Na verdade, isso aqui vai estar atrelado à pós-graduação aplicada, de neurociência aplicada à psicanálise e à psicologia. E nós, não é neuropsicologia, porque neuropsicologia é fazer diagnóstico para quem tem TDAH, quem tem déficit de atenção, quem tem dislexia. Não é essa pegada que eu quero. Eu não quero trabalhar com testes. Eu não acredito em testes. Então, quando eu fiz psicologia, eu vi que o Binet, ele fez a conceituação do teste de QI para medir a inteligência, mas ele não queria separar os mais inteligentes do menos inteligentes. Na verdade, ele queria agregar as pessoas. Foi o Binet, B-I-N-E-T-Mudo. B-I-N-N-E-T-Mudo, que é o Binet que descobriu os testes de coeficiente intelectual. Então, nós precisamos saber que isso já caiu por terra. Cássia, então você não acredita no teste de Rochard? Rochard é um psicanalista. O nome dele é Rochard, que é Rochard. Ele é um psicanalista, médico, psicanalista e psiquiatra, que descobriu o teste de Rochard. Que ele é do borrão de tinta? Não. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu gosto mais de entender a cognição da pessoa. Eu gosto mais de entender o todo da pessoa. Eu não consigo entender que você vai ser mensurado por um teste. E na faculdade eu fiz vários testes. Tinha o teste palográfico, que é da rapidez, que é um monte de pauzinho. Tem vários testes. A psicologia, ela ensina vários testes. E eu nunca fui pra área de teste. Eu gosto mais de entender que o ser humano é ímpar. E cada ser humano, ele tem uma forma de se expressar. E isso tem muito a ver com a neuroplasticidade. E isso tem muito a ver com a construção da neuroplasticidade do sujeito. Então, quando Freud cria a psicanálise, Freud é o pai da psicanálise. Por mais que vieram outros autores, outras correntes, é como se Freud, numa árvore, ele furosse o tronco. Que a primeira geração foi o Freud, e logo os seguintes, que são seis galhos. A gente tem duas psicologias do ego, que é dos Estados Unidos. A gente tem o francês Lacan. A gente tem o inglês Winnicott. A gente tem a Melanie Klein, que fala muita inveja. Das psicanalistas, a Melanie Klein fala muita inveja. Mas não nessa pegada da neurociência que eu tô explicando. Nós temos o Bion, que fala muito das terapias de grupo. Olha aqui. Terapia de grupo tem a ver com Freud. Freud falou pela primeira vez terapia de grupo. Depois, Bion fala quando o cara volta da guerra, e ele viu a necessidade de trabalhar mais pessoas. Mas o Freud já falava nesse livro aqui, Cadê? Ai, gente, cadê? Ele fala da psicologia. Cadê? Eu quero mostrar pra vocês na obra da Imago, que eu gosto da obra da Imago e da Companhia das Letras. Aqui, o compêndio 18, o Freud fala além do princípio do prazer, psicologia de grupo e outros trabalhos. E o Bion se apropria desse saber do Freud pra estender. Freud morre em 39. E por morrer em 39, outras pessoas tinham que continuar escrevendo a psicanálise. Hoje, eu continuo escrevendo a psicanálise, mas eu sou aquela pegada que quando o Freud tava como neurologista, ele deu essa parada porque não tinha maquinário, não tinha as ressonâncias magnéticas, não tinha as tomografias, não tinha o que a gente tem hoje. Que a gente consegue ver que nós temos 86 bilhões de neurônios. Esses dados foram catalogados pela doutora Suzana Herculano. Ela é uma neurocientista bióloga e eu venho estudando isso, e o Robert Lente, esse livro aqui é do Robert Lente, esse livro que tá no cantinho aqui, eu não quero tirar não. Ele na época falou que nós tínhamos 100 milhões de neurônios, 100 bilhões. E doutora Suzana Herculano falou, não, 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 tá provado aqui que nós temos 86 bilhões de neurônios. E doutora Suzana Herculano com essa descoberta dos bilhões de neurônios, ela é respeitada no mundo por causa disso. Ela é uma bióloga brasileira que mora nos Estados Unidos e continua estudando. Eu fiz uma pós que ela foi minha professora. E eu fiz essa pós exatamente porque tinha ela lá dando aula. Tinha a Carmita Ábido, tinha o Pouzac, esses professores. Eu aprendi com essa galera um monte de coisa. Então, nós temos que entender isso. E aí, essa é a primeira geração. Depois nós temos várias gerações. Nós temos a geração que nasceu em 1920, que aí tem o Laplache, tem o Pontales, tem várias autoras que são de 1920, que é a geração de 1920 que acabou já morrendo a sua geração de psicanalista. O Jung, ele estava com Freud ali um tempinho, mas o Jung não é psicanalista. O Jung, ele tem uma psicologia própria que chama psicologia analítica, que é completamente diferente da psicanálise. Então, a psicanálise, ela explica muitas coisas da neurociência. Eu venho falando do Eric Andel há muitos anos para as escolas de psicanálise que a gente tem que estar esperto que a psicanálise, ela tem que estar já atrelada à neurociência. muitas pessoas falam que nunca vai ser atrelada. Como não vai ser se a gente já está descobrindo que a ínsula é o local da consciência? Você não pega, você não tem um maquinário que você descobre o exame da pessoa. Como a medicina psiquiatra, a medicina da psiquiatra que é a bíblia da psiquiatria é o DSM. Seja o DSM ou o CID, o CID de transtornos mentais que é esse aqui que está do lado. CID desse aqui, esse aqui é dos médicos. Ah, Cássia, por que você tem o CID dos médicos? Porque eu sou curiosa. Eu sou uma cientista e cientista gosta de descer profundidade para atender as coisas, para aprender as coisas. Então, o Freud, quando ele vai, começa a falar, só que Freud não tinha como comprovar o que ele queria comprovar e ele estava provando das tópicas dele. Ele falou do inconsciente, mas logo depois ele viu em 1923 que faltava algo mais. Aí ele falou da teoria da estrutura psíquica. O Eric Andel, no livro, além da, além de, esqueci o nome do livro, no livro que tem capa verde do Eric Andel, que eu até tenho ele, mas está ali, eu não quero pegar. Então, mas tem, além do, ai gente, vou pegar, peraí, rapidinho. Eu não me conformo quando eu quero falar uma coisa e não vem na memória. Esse livro aqui, bom que está fácil aqui de pegar. Eu sou a única pessoa que estou fazendo live, eu saio e deixo a galera vendo a cadeira. Esse livro do Eric Andel, em busca de memória, é onde ele explica a tese de doutorado dele, que ele ganhou o prêmio Nobel em 2000. Então, a inveja gera em você várias dores. E você não tem inveja do artista. Ninguém tem inveja lá do, do, sei lá quem, do youtuber mais famoso. Você tem inveja de quem está no mesmo plano seu. Você tem inveja de pessoas que são iguais a você. Você tem inveja de pessoas que têm as mesmas oportunidades que você. Você tem inveja das pessoas que estão perto de você. Porque quando está longe, você admira. E, na verdade, essa inveja que você tem de quem está perto, é porque você gostaria de admirar, mas você se vê tão, tão incapaz, aí você começa a desejar aquilo que é daquelas pessoas. E, com isso, nós temos... Deixa eu só entrar aqui rapidinho. Rapidinho, já vou voltar. Keyla, passa a tarefa para eles. Gente, faz as tarefas aí que eu estou encerrando uma live aqui. 19h40 eu entro, tá? Tá bom, Paloma, Vanésia, tá bom, Leilane, tá bom, Daiane, tá bom, Beatriz, Jaira, Angélica, Eunice, Jaqueline, acho que falei o nome de todo mundo. Tá? É bom que está chegando. Eu estou... A Ana Paula, ainda estou chegando. Estou acabando uma live aqui de inveja. O negócio está... Daiane, que chegou aí também, já estou chegando. Para acabar essa live, gente, já rapidinho, gente. Gente, quem sabe faz ao vivo. Aqui, olha só, esses são os meus aspirantes, são 15 aspirantes em psicanálise, que hoje eles estão de uma turma de 45 alunos, eu dividi em três grupos. Eles estão aqui no grupo de terapia de aspirantes em psicanálise. Amanhã tem um outro grupo de terapia de aspirantes em psicanálise, mas já é da turma que começou em março de 2020. Gente, a pessoa gosta de trabalhar porque a pessoa é feliz e quem é feliz não tem tanta inveja porque ela se realiza. Então, invejar dói e de verdade. Então, um estudo científico foi feito pelos neurocientistas japoneses que publicaram na revista americana Science, que mostra que inveja é processada num lugar específico nomeado região do córtex. eu parei pra explicar onde é o neocórtex ou córtex, onde também se processa dor física. Você sabia que o córtex ou o neocórtex é cristiano, você tá aí, né? Amanhã que a sua terapia é cristiano que mora na Inglaterra, cristiano Alves Interiores. Sigam ele. Ele mora na Inglaterra. Ele é meu paciente desde abril. Ele é um paciente que eu tenho que mora na Inglaterra. Gente, eu sou toda trabalhada na riqueza. Eu tenho paciente que mora na Inglaterra. Eu tenho alunos que moram no Japão. Já vou fazer uma live com a minha aluna que mora no Japão, Lene. E eu também marquei uma live com a minha aluna que mora na Inglaterra, perto do Cristiano. Só que ela não é brasileira. Ela é uma portuguesa que é minha aluna de aspirantes em psicanálise. Gente, olha que delícia. Fazer uma live com a Lene que mora no Japão que ela vai explicar a cultura do Japão como é completamente. Ela é uma brasileira que mora no Japão, casou, mora lá, casou com japonês. Então, vocês sigam, por favor, o Cristiano Alves Interiores. Ele mora na Inglaterra. A inveja é um sentimento gerado pelas pessoas que têm sensação de inferioridade. Para além de identificar o processamento da inveja no cérebro, os autores identificaram também a emoção que se dá o nome que vem do alemão. Gente, falar alemão é demais para a minha cabeça, né? Mas é Schandefraude. Gente, S-C-H-D-E-N-F-R-E-U-D-E que consiste na sensação de prazer quando você vê o invejoso se dar mal. Então, a inveja, as pessoas que têm inveja de alguém, aí tem inveja porque ele comprou um Porsche, um carro maravilhoso, uma Ferrari, um Porsche. Aquele seu vizinho comprou um Porsche. Aí um dia você sabe que ele não pagou o seguro porque o seguro do Porsche é 40 mil. Não sei, eu estou chutando. Aí você descobre que ele bateu com o Porsche e deu perda total. Um Porsche. Aí você tem a sensação de alegria que se chama essa palavra do alemão, Schandefraude. Não é assim que fala não, alemão. Eu não falo nem português direito quando dirá alemão, né gente? Então, quem nunca sentiu essa palavra alemã provavelmente está mentindo. Lembra quando você está lá na academia aí vê aquela mulher maravilhosa, malhada e você não consegue ter o corpo dela? Então, aí você deseja que ela de repente não tenha aquele corpo porque você não consegue ter? Isso é inveja e muitos de nós achou que não era inveja. A palavra não tem tradução para o português, é uma palavra que não tem tradução, mas a palavra alemã representa aquela alegria inconfensável de ver o outro que tem algo que você deseja se dando mal. A tradução é quando o seu ganho é minha dor e a sua dor é o meu ganho. Correlatos neurais de inveja é alegria maliciosa. Sabe aonde que eu aprendi isso? Em uma das pós que eu fiz com um professor que me explicou isso, um neurocientista, um médico neurologista que me explicou isso. A mim não, né? Explicou a todo mundo que estava assistindo aula e esse sentimento é processado no cérebro no corpo estriado ventral exatamente onde se processam as sentações de prazeres. Então nós já estamos aprendendo que sentir inveja gera dopamina que é o neurotransmissor responsável pelo prazer. Dopamina, por exemplo, eu sou uma pessoa dopaminérgica, eu sou uma pessoa acelerada, agitada, que faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas isso não tem nada a ver com ansiedade. Eu não sou ansiosa. Eu não tenho a capacidade de sofrer por aquilo que não existe ainda. Eu não sou aquela pessoa que me cobro porque eu não tirei 10 na prova. Eu faço todas, após o doutorado, eu faço pra aprender, mas às vezes eu não consigo tirar 10. Graças a Deus que meu projeto de doutorado já está aprovado. Meu projeto de doutorado já está aprovado. Daqui uns dias eu vou ser doutora em psicossomática de doenças autoimunes. estou muito feliz. Então, esse sentimento é processado no cérebro, no corpo estriado, ventral, exatamente onde se processa em geral a sensação de prazer. E se o indivíduo consegue alcançar mais recursos do que o outro, esse fato diminui, porque diminui a inveja. Enquanto a cobiça é só desejar o que o outro tem, a inveja implica em desejar o que o outro tem, mas também desejar que ele se dê mal. A inveja é uma emoção desagradável e socialmente indesejável inerente à condição humana que surge muitas vezes quando a pessoa sente que a sua vida comparada com aquela pessoa no mesmo nível você tem sensação de inferioridade, você tem sentimento de rancor, você tem ressentimentos, você tem má vontade que a pessoa evolua e a inveja dói e ela é extremamente destrutiva. Existem possíveis razões evolucionistas para a inveja, mas hoje não dá tempo de fazer nessa live que só tem 4 minutos. Então, deixa eu avançar aqui no que eu escrevi. Deixa eu avançar aqui que eu quero... Então, ao sentir a inveja a região do córtex cingulado anterior é ativada. É interessante notar que nesse mesmo local acessa-se a dor física. Isso aí eu já até falei, né? Então, esse sentimento ele é primitivo e ele produz em você uma sensação que você é desmerecedor daquilo que a pessoa conseguiu. Vamos uma coisa que eu vejo que eu sou muito recriminada nisso e eu vejo que parte muito das pessoas da minha idade que não conseguiram ter cabelo comprido. Cabelo comprido. Eu tenho cabelo, não é aplique. Aí muitas pessoas falam, como que você com 60 anos tem cabelo? Cabelo, cabeleira. É porque eu gosto de ter cabelo comprido. Então as pessoas vêm falando, franjinha não combina com velha. Você se for velha não corta a sua franjinha e tá tudo bem. Não, olha só como você fala errado. Falo mesmo, gente, eu falo. Meu forte não é português. Meu forte é dar aula. Meu forte é fazer live. Meu forte é ser feliz. Tem gente que inveja a felicidade do outro. E aí as pessoas desejam que eu deixe de ter o cabelo. Porque era muito mais fácil eu cortar o cabelo chanel. Eu lembro quando eu fiz 40 anos umas inimigas, né? Porque nem amiga. Chegou e falou Cássia, mulher de 40 anos tem que cortar o cabelo chanel. Falei, corta o seu chanelzinho. Não vem não que eu vou cortar não. Então, enquanto Deus me permitir ter cabelo comprido, vamos ter cabelo comprido. Quantas pessoas estão botando aplique e a minha sobrancelha é minha mesmo, tá? Eu não faço, isso aqui é um filtrozinho que eu botei uns cílios por x, tá vendo? Olha os cílios. Eu não uso cílios porque eu tenho preguiça. Mas já que o Instagram me dá um filtrozinho com os cílios, vamos botar um cíliozinho. O batom, eu botei uma corzinha porque o pessoal fica reclamando do meu magenta. Eu só tenho um batom, eu só tenho magenta. Então, nós temos que ter essa capacidade de perceber que quando a gente deseja que o outro se dá mal, ativa aqui no nosso cérebro, no córtex, ativa dentro de nós o mesmo local da dor. Contraponto da inveja. Amanhã eu vou fazer uma live de gratidão. Na gratidão é produzido no Nucleacumbis, no sistema de recompensa e a gratidão não é porque você já alcançou. Tem a gratidão porque você respira, tem a gratidão porque você fala, tem a gratidão porque você anda, tem a gratidão porque você acordou. Você tem que aprender a ter gratidão. E amanhã eu vou fazer uma live, eu não sei se vocês seguem o Jonatas Neme. A mãe dele tá há 75 dias internada com essa doença aí, flango frito, internada. Deixa eu mostrar pra vocês quem é o Jonatas Neme. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. e eu vou amanhã, eu vou ler a crônica dele que ele fez medo de ir embora. Isso aqui ó, Jonatas Neme. Sigam ele, Jonatas Neme. E aí, ele fala da experiência do que a mãe dele tá sentindo de estar 75 dias traqueostromizada, ela está com a respiração artificial, ela tá com, não, ela não tá traqueostromizada, ela tá com tubo, ela tá respirando pelo tubo. e 75 dias, ela já passou pelo pior, agora ele tem que esperar melhorar. Flango frito, quem fala é a Bárbara do Te Atualizei. Sigam ela também no canal de YouTube, ela tem também Instagram, Bárbara do Te Atualizei, eu adoro a Bárbara do Te Atualizei. Aí ela fala, flango frito, aquela doença do flango frito, é daquele pessoal assim, flango frito. Aí ela fala isso, porque se a gente falar o nome da doença, o algoritmo vem, bate na gente. E aí eu não quero, não quero perder essa live maravilhosa que eu tô fazendo. Aí ela fala que o negócio é cloquinha, o remédio que toma pro flango frito. E aí, e hoje foi feito um estudo dado em todos os locais de aquele remédio que mata os bichinhos da cabeça, sabe aquele remédio que mata os bichinhos da cabeça? Foi comprovado que ele vai ser o remédio do flango frito. Então, a gente tem que seguir essa galera que tá ensinando a gente, CNN botou a CBN, CNN no Reino Unido já botou, aquele remédio que mata piolho, ele tá comparado a pique-pique, já sabe também, né? Então, tudo isso, a gente tem que repassar. Agora, presta atenção no que aconteceu hoje. Eu soube dessa notícia porque eu leio muito, eu sou economista, eu gosto de ler, eu sou das ciências econômicas e políticas, eu gosto de ler, eu gosto de aprender, eu gosto de saber das coisas, eu tenho essa pegada de saber das coisas. Então, eu comecei a replicar em vários grupos que eu estou de WhatsApp. Dois grupos de doutorado começaram de novo a falar que eu sou terraplanista, que eu sou, ah, gente, eu sou terraplanista, mas acredito em outros universos, eu acredito em outros astros, eu acredito que outro universo existe, a gente tá em um universo, mas tem outro universo. Então, eu sou terraplanista, mas a linha é bem contínua, né, pra ser terraplanista, me economiza, gente. A primeira ferida narcisca foi quando a Terra não era o centro do universo, eu não sou raio de terraplanista nenhuma, eu não sou nega, e ou cita nada, que também não pode falar, eu simplesmente acredito, na verdade, eu acredito que existe, toda medicina, ela funciona pro tratamento antecipado. A própria psicanálise, quando você vai pro consultório com o psicanalista, que você vai aqui, eu tô com os meus pacientes aqui, aspirantes de psicanálise, todo tratamento que é feito da psicanálise, não é tratamento de ciência, eu estudo a ciência, mas na hora eu tô tratando as pessoas, eu não faço ciência num atendimento, como médico, não faz ciência num atendimento, a gente faz ciência nos campos acadêmicos, nos locais acadêmicos, então é tanta ignorância, ignorar saber, ignorância é ignorar saberes, que as pessoas não sabem, aí hoje, bem que o, como que é o nome dele, Rodrigues, Nelson Rodrigues falou, o pior, que a gente não vai ser dominado pelos inteligentes, a gente vai ser dominado pelos incompetentes, os idiotas, que se acham inteligentes, esse é o pior de tudo, porque os inteligentes, eles sempre vão ter a inferioridade, o efeito Duny, não sei se vocês já ouviram falar do efeito Duny, Duny é D-U-N-N-I-N-G, é o efeito Duny, porque tem a incompetência, os inteligentes, eles sempre acham que eles não sabem mais, eles têm sempre a dúvida, agora quem não sabe muito, quem não estudou muito, quem tem, a pessoa não fez nenhuma graduação, e começa a se achar detetora de saber de uma página do livro, ah, me economiza, eu tô muito velha pra aguentar burrice alheia, eu tô muito velha, então simplesmente eu vejo que nós estamos vivendo aquele post que eu fiz ontem, tá acabando a geração das pessoas que são de ferro, a geração de hoje é de papel, não é nem de cristal, é de papel, são gerações de pessoas fragilizadas, que não dão conta de nada, que não estudam, são universitários funcionais ou são pessoas que se formaram que não sabem nada, você vai conversar com a pessoa, você fala, meu Deus, me economiza, não me gasta, vai chupar um 10 preguinho pra virar parafuso, ou virar taxinha, então nós precisamos ter essa capacidade de mudar rápido, nós temos que ter essa capacidade de mudar rápido, eu sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu sou uma pessoa inteligente, e antes de ser inteligente, eu sou esforçada, meu primeiro vestibular eu fiz com 15 anos, não passei, porque eu queria ser engenheira civil, eu tenho a facilidade da inteligência intelectual, eu tenho mais facilidade do QI, o QE eu fui tendo ao longo da vida, que é o coeficiente emocional, e aí eu não passei, eu não fiquei chorando de baixo de um pé de amora, eu fui lá, estudei, passei na universidade pública, com 20 anos eu já era economista, fui economista durante 10 anos da minha vida, depois fui estudar outras coisas, hoje a gente não pode se contentar com uma formação, por isso que eu tenho 60 anos e estou fazendo doutorado, por isso que eu tenho 60 anos e estou fazendo outra pós-graduação e ora que eu já tenho algumas, por isso que eu tenho 60 anos e eu gosto de passar saberes, vamos acordar, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, então essa geração de cristal, não vem, não me gasta não, não me gasta não porque eu não estou com paciência não, sou velha demais para bobeira, sou velha demais para charlatão de plantão, sou velha demais para ver as pessoas que passam por mim, depois falam o que eu falei, falando que ela que fiz, ela que criou, ah, vai estudar, cambada de vagabundo, vem repetir as coisas que eu ensino, dizendo que é seu ou não, o mundo não gira não, o mundo capota, vocês sabiam que o mundo capota? E eu estou aqui, sempre aprendendo coisa nova, pode ter repetido o que eu falei, mas eu já estou em outra rua, bora, bora para o grupo de terapia, e aqui, compartilha essa live, vão tornar essa live conhecida por todo mundo, manda essa live para os seus coleguinhas que falam que não são invejosos, manda essa live para os seus coleguinhas que falam que não são invejosos, mas fala, que mulher metida, que cara idiota, ele aposta que está roubando, frases de invejosos, manda essa live, porque depois eles vão ficar com raiva de mim, não vão ficar com raiva de vocês não, mas não fala, fala assim, olha só que psicóloga engraçada, aí as pessoas vão ouvir, porque acham que eu sou engraçada, Paulo Gustavo da nova geração, inclusive, eu fiquei muito triste com a ida do Paulo Gustavo, porque ele me inspirava, tipo assim, meu filho fala que eu sou dona Hermínia, e sou mesmo, eu sou dona Hermínia, sou debochada como Paulo Gustavo, gosto de falar no deboche, no xistes, aquilo que as pessoas não dão conta de ouvir na verdade, eu uso xistes da psicanálise, xiste é uma palavra alemã que não tem tradução, que quer dizer deboche, quer dizer ironia, que a gente usa muito no set terapêutico, através, brincando pode falar tudo, até a verdade, Sigmund Freud, beijo no coração, posso contar com vocês, para compartilhar essa live, tenho certeza, que as pessoas vão ficar com ódio de mim, mas não me economiza, não me gasta não, beijo no coração, tchau.